Márcio Laporte, vamos até o Estádio Salvador, Venanço da Costa, Laporte? Ferreira Neto, por decisão total da diretoria, eles não cederão o Estádio Salvador Costa. Aí, em reunião, a pauta foi o seguinte, se você tem um custo de 120 mil reais e arrecada 40, o déficit é de 80 mil reais. Mas, como agora respondeu o nosso amigo, colega e companheiro, o... Humberto Gomes. Humberto Gomes. Mas, se aparecer alguém, e esse alguém a gente não vai divulgar, mas pode ser um órgão público, isso muda. Se pagarem os 120 mil reais, o centenamento será no Vitória. O pneu agora vem de Jorge Boeri, diga Boeri. Ontem, quando o Márcio Laporte deu em primeira mão aqui no programa essa notícia, e todo mundo à tarde correu atrás do fato, eu mandei uma mensagem para o presidente Gustavo Vieira. Presidente, qual é a sua opção? Estiva? Interrogação, porque a Estiva, ela foi também inspecionada. Ele não respondeu. O comitê da FIFA, o organizador, disse que não poderia se posicionar, porque a FIFA, naquele momento, estava fechada, por causa do fuso horário, em Zürich, na Suíça, onde é a sede. Então, Ferreira, eu tenho uma leitura do silêncio do presidente da federação, de que ele está tentando ainda resolver, e que, quem sabe, ele possa dar essa diferença de verba para o Vitória manter. Porque seria muito mais complicado arranjar um outro sem treinamento. Obrigado. Obrigado.